Fala pessoal, Miguel Paredes do canal MP Decorações com mais uma dica top demais aí, pessoal Estão vendo aí, hoje eu vou trazer uma solução aí que muitos têm dúvida Esse piso aqui, ele perdeu a aderência na área externa, ele era antiterrapante Só como que não era um piso de uma qualidade boa, com o passar dos anos ele perdeu a aderência Então, quando chove, ou então quando a gente lava aqui, ele fica muito escorregadio O que eu vou estar passando aqui? Produto bom e barato aí pra você estar adquirindo O contra-quedas da Dry Leves Vai solucionar esse meu problema aqui e tenho certeza que vai solucionar também o seu aí Aqui se for outra pessoa, iria colocar outro piso por cima e iria querer fazer outro tipo de trabalho aqui Que iria gastar muito mais Que o contra-quedas, ele vai solucionar esse nosso problema aqui O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar passando ele, não no meu piso inteiro Eu vou estar passando ele, vou fazer algumas faixas aqui No decorrer do vídeo você vai, eu vou falar mais sobre o produto Você vai ver o que eu vou fazer Só que antes da aplicação, eu não vou aplicar no piso todo Eu vou fazer algumas faixas aqui, vocês vão ver aí Pra mim estar aplicando o produto Só que antes de você aplicar o produto, o ambiente tem que estar limpo Ele serve tanto pra piso liso, pra pedra de ardosa, pra metal e etc Eu vou falar no decorrer do vídeo, eu vou falar mais sobre o produto Vou falar onde você pode adquirir ele Só que antes você tem que limpar Aqui eu já dei uma varrida do piso O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pano, vou molhar ele aqui, deixar ele um pouco úmido E vou passando, vou deixar bem limpinho Aonde eu for passar o nosso produto Mas também a área não pode estar molhada Eu vou passar o pano úmido Depois eu vou passar o pano seco E aí a gente vem pra aplicação Acompanha aí, mais esse passo a passo top demais Aí pessoal, antes da aplicação, antes de marcar, antes de tudo A gente tem que fazer a limpeza da nossa área Aqui eu dei uma varrida antes Dei uma varrida legal Tirei a poeira Depois eu vim com um potinho com água E meu paninho Vim molhando o pano aí num potinho com água E vim passando Tem que fazer isso, pessoal O processo da limpeza não pode deixar passar batido Pode ver que tem que ser feito Limpei bem limpinho Esperei secar depois aonde eu passei o pano E vim com as marcações A marcação aí agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vim marcando 8 cm de um lado 8 cm do outro E vim passando a fita Se você quiser fazer com outra medida também, não tem problema Se você quiser usar 10, 9, 5, é com você Aí já é questão de gosto Aqui eu estou fazendo com 8 cm Logo após a medida, a gente vai vir na aplicação A aplicação aqui Antes, você tem que balançar bastante Eu vou estar usando esse pincel aí da Castor Que é top demais Vou deixar na descrição aí do vídeo aonde você encontra Vou deixar no site da loja Depois que você pegou o pincel Você pode estar passando com rolinho também Ou com uma trincha Eu prefiro o pincel Depois que você balançou bastante Vem aplicando Eu vou passar a primeira demão Vou esperar 1 hora de secagem É o toque E vou estar passando a segunda demão Sendo que a liberação do tráfico leve é 24 horas E a cura total é de 72 horas Tem que ser respeitado E o contra-quedas aí pessoal É uma tinta base de água Com acabamento antiderrapante Você pode estar passando do lado interno Lado externo Você pode estar passando em piso Ardose Rampa E etc Eu vou deixar na descrição aí O site Você pode saber mais sobre o produto aí Que vale muito a pena você adquirir E com esse produto aí Você vai economizar bastante Vou passar aqui E volto com vocês aí Com o resultado final Mostrando pra vocês como que ficou top demais Aí pessoal Depois que eu passei a segunda demão O que eu vim fazendo? Retirando as fitas E o resultado final É claro Surpreendente Eu consegui recuperar a aderência do meu piso E acabei com um problema aqui Que eu iria gastar muito Produto top demais pessoal Vale muito a pena você adquirir Vou deixar na descrição Do vídeo site Da loja Dry Leves Pra você estar indo lá E adquirindo seu contra-quedas Vou deixar também na descrição O site da Castor A qual você pode estar adquirindo Tanto esse pincel que eu usei nesse vídeo Quanto outras ferramentas top demais Espero que você tenha gostado pessoal De mais dessa dica De mais esse passo a passo aí E te peço Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha com os amigos E deixa seu like aí Que nos ajuda demais Muito obrigado Fica com Deus E até a próxima Tchau Tchau Tchau, tchau.